Chegou o dia da gente comparar um P420 com um P370. E aí, quem leva a melhor? Qual é o melhor custo-benefício para a sua operação? Fica nesse vídeo até o final. Eu sou Emerson Fonseca, deixa o like para poder me dar aquela força. E vamos parar os dois aqui, para a gente poder fazer um comparativo legal. Beleza? Inscreve nesse canal bruto, compartilha com todo mundo e vem comigo. E aí, coloca no comentário aí qual que vale a pena, hein? Investir no super ou ficar no tradicional otimizado, hein? Olha o ronco desses P370, jovens. Chama! Agora que são elas, senhores. E aí? 370 6 cilindros otimizado ou 420 6 cilindros super? Esse é um dos comparativos mais épicos aí da internet, né turma? Acredito eu, que ninguém fez ainda. Vamos entender as diferenças de montagem? Vamos entender se realmente vale a pena investir um pouco mais e comprar um novo super? 420 p. Essa é uma potência de entrada na família super, né? Em termos de motorização. Esse motor aqui, ele vai abrir potência de 420, 450, 500 e até 560 nessa plataforma aqui, de motores. Que é muito conhecido como motor super ou motor DW6. Tem diferença na construção técnica do motor, tem diferença na atribuição do câmbio, né? E tem diferença também na linha de eixos. Aqui é mais conservador. 370 cavalos. Motor 6 cilindros. Em linha, porém, XPI. É um motor que ele tem cabeçotes individuais. Aqui tem um cabeçote interiço. Aqui tá trabalhando com a caixa GRS tradicional. Beleza? Então, o mesmo trem de força aí que aplicava no 450, Euro 5. Porém, agora com algumas melhorias para o Euro 6. 1.900 Nm de torque. 2.300 Nm de torque. O 370, ele é uma potência otimizada que vai te entregar muita disponibilidade, boa economia de combustível. Segundo o fabricante, até 2% aí em economia de combustível. Boa distância entre eixos, 3,350. 100 MT de 78 toneladas. Tá com eixo canelinha R885 com uma relação de diferencial 3,07. Tem diferenças, tá? Aqui tá montado com 3,07 com câmbio direct drive. Lá tá com 2,87 com câmbio overdrive. Então, assim, pra você que vai trabalhar com a velocidade conservadora, esse diferencial 3,07 pra essa máquina aqui, pra essa potência, vai subir bem demais. Agora, se você puder trabalhar com a velocidade mais alta, explorando ali rotação em baixíssimas rotações, explorando o torque de 2,300, aquele lá vai ter um rendimento melhor. Beleza, turma? Então, o motorzão, ó. Pra quem tá acostumado com scanner, quem tá gostando aí de ver o comparativo de caminhões. Motor XPI, 370 cavalos, 1.900 de torque. Câmbio GRS tradicional. E aqui tá montado sem retarder. Dá pra fazer um com retarder? Dá pra montar um com retarder. Essa caixa é uma caixa tradicional, né? Muita gente conhece ela como direct drive pelo fato dela ter 12 velocidades somente. Dá pra montar ela overdrive também. Só que isso aí é assuntos futuros aí pra uma futura venda técnica. Tanque do Arla aqui de 105 litros, tá? Esse tanque, ele é bem grande. Não tem unidade de otimização do combustível. Tá com diferencial 3,07 aí, com uma boa distância entre eixos. Já tem o tanque no formato D e não tem o full, né? Você não tem a unidade de otimização do diesel aí. Então, é uma proposta bem diferente. Pra você que vai fazer o puxa vazio, carregado. Tem muita gente atrelando em Vanderlei, cara. Por incrível que pareça, ele tá fazendo um resultado muito bom aqui em Minas, na Vanderlei. A Segonha é o que liga, né? O 370 aqui, meu Deus do céu, na Segonha. Quem tá buscando força aí, ó. Esse cara aqui, ele tá com um torque de 2,300 Nm. Muito próximo do 450 cavalos antigo, que era 2,350. Então, esse cara aqui, ele é um cara muito bom pra performar aí com velocidade média mais alta, tá? Então, pra você que tá buscando um pouco aí de entendimento, conhecimento. Fica nesse vídeo até o final. E coloca no comparativo aí, ó. Qual que você prefere. Tem diferenças de para-choque, isso faz parte do sistema modular, porque você consegue montar eles assim. O trem de força do 420 é o seguinte. O que que muda na prática, né? Pra você que tá querendo comprar aí. Tá vendo o motorzão aí, ó? Esse motorzão é o DW6, cara. É outro motor, né? É um motor que tem duplo comando de válvulas. Tem um sistema de freio no cabeçote. Ele vai trabalhar com 13 velocidades nessa caixa, que é conhecida como G25CM. Vai trabalhar com retarder, que ele tá montado com retarder. Dá pra fazer a retirada do retarder? Dá. Aí você vai trabalhar com dois freios só. O CRB e o freio motor. Nesse caso aqui, ó. Ele tá montado só com freio motor de escape. Dá pra montar retarder hidráulico? Dá pra montar também. Só que se a gente conseguisse montar um retarder nessa caixa de marchas aqui, que é possível, o torque de entrada dele e o torque de entrega dele é 4.100 Nm. E aqui sobe pra 4.700. É uma outra proposta. Por isso que tem diferença aí, quando você vai fazer a cotação na área de vendas, tem diferença técnica de valores. Se vocês quiserem saber aproximadamente, cada região tem um valor específico, tá? Se você quiser saber aí, ó, coloca no comentário aí mais ou menos o preço, que eu falo pra vocês mais ou menos quanto que tá a diferença de um pelo outro aqui em Minas. Beleza? Se você for da região aqui, a turma aqui de Minas consegue te atender se você tiver CNPJ aqui. Beleza? Retarder com 4.700, o novo sistema do tanque do Arla com o sistema SCR, catalítico seletivo, com dupla injeção de Arla. Então aqui tem dois pontos de injeção. Acredito eu que dá pra ver ali, ó. Então tem uma dosadora lá em cima e tem uma dosadora dentro do escapamento aqui, ó. Na parte inferior do escape. Beleza? Então tem diferença nessas construções também. O volume dos tanques é diferente um pelo outro, ó. Esse aqui tá 355 litros, dá pra você aumentar também os tamanhos. O entre-eixos você escolhe. E a diferença aqui, ó, nos eixos, que é o mesmo eixo. Esse aqui, ó, é o R885, o famoso, né? E esse R885 tá com CMT de 78. Quinta roda alta, esse aqui tá com quinta roda média. Isso você escolhe na hora da pré-montagem. Como ambos vai pra caçamba, né? Então vai... Vai dar uma diferença boa nos resultados aí, ó. E aí? Sem dúvidas, esse projeto aqui é um projeto bem mais interessante em termos de modernidade, em termos de economia de combustível, em termos de entrega, né? 2.300 versus 1.900 de torque, realmente 2.300 é muito mais expressivo. A caixa de 13 velocidades, ela dá uma diferença tamanho aí no comportamento. Por quê? Aqui você faz 12 velocidades e tem mais uma de entrega. Com o diferencial longo, que é o 287, explorando esse torque, dependendo da carreta que você for trabalhar, vai dar um rendimento muito bom. Ah, Emerson, mas eu não quero diferenciar o 287. Eu quero montar com o diferencial do 370, que é o 307. Vai dar uma final boa com caixa longa? Vai. Vai subir bem, área serrana, e vai dar uma final muito boa. Só que a estratégia de vendas geralmente monta muito com o 287, com caixa overdrive. A Toma adora montar desse jeito aí e tem dado muito resultado também. Beleza? Ah, eu vou atrelar ele numa quarto eixo. Se for na área serrana, monta com overdrive, que é a G25. Eu recomendo montar com retarder, pra quarto eixo. E eu recomendo trabalhar com diferencial médio, 307. Beleza? Você pode até testar aí um no futuro aí com diferencial mais longo. Mas pra quarto eixo é muito, né? A Vanderlei aí vai bem pra caramba, cara. Carretinha 3 eixo, vai bem demais. O interior de ambos, eles são iguais. A cabine P, né? Que é a cabine 20, né? Que é a cabine leito aí. Só que a única diferença aqui, ó, é o seguinte. Vamos ver se o sol vai deixar aqui fazer uma gravação pra vocês, ó. Aqui, ó. Dá partida nele. Como ele é um veículo Euro 6, a grande diferença é essa aqui, ó. Ele tem retarder, um, dois, três, quatro, cinco estágios. E como ele tem retarder, freio motor e CRB, ele tem dois freios a mais aqui. Então, ele também tá conjugado com a manete do retarder. Suspensor, transferência de carga, todas as tecnologias que vocês estão conhecendo aí no canal, tem no 420. A diferença pra você que vai trabalhar é que o torque, ele entra em 900 RPM. Então, ele trabalha de 900 a 1.300, 1.350 rotações por minuto aproximadamente. Beleza? Então, ó o motorzão aí, ó. É um motor bem, mas bem legal. Se você estiver buscando um custo-benefício melhor, o 370, se você não precisar de tanto torque, tanta potência assim, aqui vai com sobra, né, jovens? Muita gente tem dúvida se esse motorzão aqui realmente é 6 cilindros. Cara, 370 é 6 cilindros e é a potência mais jovem desse cânio aí, ó. A turma tem muita saudade do 450, ó o ronk do 450 aí, ó. Chama. Mesmo sendo o Euro 6, o ronk dele é... Continua a mesma coisa do 450, cara. É como se eu tivesse dentro de um aí. Então, assim, otimizado, tá? Teve mudanças no fluxo de admissão, teve mudanças no fluxo de escape, teve mudanças internas, né, na fricção do motor também. E uma coisa importante pra mencionar a vocês é o seguinte. Vocês que vão cuidar de manutenção, esse motor aqui, ó, ele vai usar um óleo sintético na classe LDF4. Antigamente era LDF3, agora subiu pra LDF4. O Super vai usar uma classe de... uma classificação LDF5. Óleo sintético, uma nova classe. Você não pode misturar os óleos aqui, não. Beleza, senhores? Então tem diferença. Ambos vão fazer a primeira revisão, 20 mil quilômetros. Então, a classe sai do óleo, vai fazer com que a revisão, ela se estenda num futuro próximo aí. Tranquilo? Então um pouquinho do comparativo dos dois, beleza? Se vocês precisarem de alguma ajuda, precisarem de alguma estrutura aí, conta com a gente aí.